Estádio cheio, 60 mil espectadores, cenário raro nos últimos tempos nos campos e estádios de futebol por esse mundo fora. 5 mil adeptos de Portugal prontinhos para apoiar a nossa seleção e vamos ter bola de saída ao que parece para a equipa da Hungria. E agora vamos aqui com um rejeiro com um passo de espera, aguarda que o Naitzak ir precisamente pela hora certa. Tenta arrancar a Diogo Jota, ainda a lutar pela bola mas chega primeiro o pote quebra para a seleção da Hungria. Atenção, vai Diogo Jota ainda ali na grandinha, Diogo Jota o rebate e a defesa de Golotti aparece a primeira situação de golo aos 5 minutos é Diogo Jota. Bernardo Silva. E a abordagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai e aqui a falta. E faz com que os companheiros de traço também inicia essa pressão. Fernandes a bater a bola muito bombeada para Pepe mas penso que haverá aqui um fora de jogo, será? Tenta o Diogo Jota, está a Jota, Bruno Fernandes e não consegue o Rafael Correiro a captar a bola e a lançar do nosso lateral esquerdo. Bruno Fernandes para marcar o contabé livre, Diogo Jota apareceu sozinho. Bem batida esta bola por Bruno. Está Nelson Semedo a manobrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado pelo jogador Uta. A tentar aqui o Diogo Jota ainda tem uma segunda oportunidade mas seria na expectativa. A bola agora na frente a tentar. Aqui o Diogo Jota ainda Cristiano Ronaldo. Aí está Cristiano, tenta passar Cristiano não consegue. Há o corte do jogador Uta. E de facto, se existe assim não pode ser. Virou completamente o boneco. A Pepe ali para já colocar um ponto final e temos um salto assinalado. A solução pode ser daquela área. Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo. E o relaxe novamente. Mas ali um fora de jogo tirado ao capitão de Portugal. Vem ali o Danilo e falta. Falta cometida sobre o capitão húngaro Adam Zalai. Aí está o William Carvalho. Vai tentar o cruzamento e a bola a sair da grande área. A passar para Bruno Fernandes. Atenção ao Portugal. Bruno Fernandes. Ativa de Diogo Jota mais uma vez a escapar o Diogo. E ganha o pontapé de canto. Não ganha nada. É pontapé de baliza para a seleção húngara. É Bruno Fernandes a bater. Quem entra de cabeça é precisamente o cruzamento. Não consegue. Nelson Semedo o cruzamento de primeira. Atira Cristiano. Aí está Cristiano. Ainda Cristiano Ronaldo tenta Cristiano. Criar perigo. Acho que está a faltar exatamente como acabamos de ver este passo. Esta linha de passo. Em que não podemos estar sempre. Ação de aula para Portugal. Atenção ao Portugal. Bernardo Silva. Já na grande área. Bernardo. A cair na grande área. Manda seguir. Conecta aqui. Ainda Bernardo Silva. Cruzamento de Bernardo. E Bruno Fernandes no cruzamento. Vai lá. Para pisar a área com bola. Neste sentido. No sentido em que. No sentido em que está. Aproveitar de um momento para o outro. Lá está o Nelson Semedo. Cruzamento de Nelson Semedo. E mais um Silva. Mais um cruzamento de Bernardo. E Cristiano. Foi lá acima. Como lhe é peculiar. Parece que. E ponto de pé de baliza para Portugal. Uma série de ressaltos. Uma série de ressaltos. Pelo apoio. Ainda Diogo Jota. Atenção ao Diogo. Tenta de furar. Mas ali começou. Está a bola para a grande área. E mais uma desbarcação. Diogo Jota. Deixa escapar a bola o Diogo. Consegue aqui ficar com a bola. E agora sim. Agora é carregado pelo Bernardo Silva. Está o Bernardo para o Nelson. No cruzamento. E novamente o lado. Novamente o guarda-redes da Hungria. Não ganha confiança nas saídas. Novamente Portugal. Bruno Fernandes. Recepção é boa. Mas Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Só Bernardo. Aí está ainda. O Bernardo vai tentar o cruzamento. Rafael Guerreiro a bater o pontapé livre. Este Portugal. Bernardo Silva. Cruzamento. Bola bombeada. Lá tem marcado. Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Fernandes. Na cara do golo. Cristiano Ronaldo. O que é isto? Rafael. Mais um cruzamento. Ixi. Ali um. Tem o jogado da par. E aqui mais um lance. Mais um lance. Mais um lance. A procura de profundidade. Para Bruno Fernandes. Aí está a pé direito de Bruno Fernandes. Lá nasceu. Pem, pem. E a voar o goloche. É mais uma. Adam Zalai. Remato de Adam Zalai. Bola à figura de Rui Patricio. Ui. Bernardo Silva. Cruzamento de Jota. Bola difícil. Vai lá Cristiano. Ali. Ainda a tentar furar o homem da Hungria. Atenção. Remato. Cá está Adam Zalai. Ali a cair o dano. O dano jogado. Nelson Semedo. O passo foi do Bruno Fernandes. Nelson Semedo. A bola. Nelson Semedo. O passo de Nelson Semedo. É difícil. Até a linha. Nelson para o cruzamento. Mais um cruzamento. Que não sai ali. Agora o cruzamento do Ruban Dias. Cristiano Forar. Aqui está Portugal. Ali na grande área. Já com o Jota. Fica com a bola. Esperando pelo apoio. O William Carvalho. O passo ali para dentro. O Bruno Fernandes. Ainda. Mais uma bola para a grande área. Esta já passou. E vai. Bernardo Silva. Cruzamento. Mais um. Bem jogado. Agora atenção ao Bruno. Bruno. Vai para o remato. Bruno Fernandes. E a bola passa a centímetros do poste. Nem sei se o Goulartes. Estes momentos que Portugal tem que aproveitar. Bola dirigida a Cristiano. Atenção à Hungria. Cruzamento. Largo. 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 E tira. E é difícil entrar. Mais uma bola. Arroban Dias. E tem na profundidade para o Bruno Fernandes. Ainda Bruno Fernandes na grande área. E depois de ter partido aí. Poderem arrematar. No jogo. Saiu o Bernardo. E mais uma bola na frente. Ui. Atenção à Rafa. Ainda Rafa. A bola não chega. E o GOLO. O GOLO. É o GOLO da Portugal. Rafaela Guerreiro. Apareceu onde ninguém esperava que aparecesse. E a bola foi de fininho, de fininho, de fininho. E aí está. Um zero para Portugal. José Fonte. Atenção a Portugal. Pode ser no dois a zero. Ainda Portugal. E Rafa na grande área. E o árbitro marca penalti. Penalti contra a Hungria. Cartão amarelo para o Orban. Cristiano a partir para a bola. Tira a GOLO. GOLO de Cristiano. E a decidir. É a machadada final na partida. Portugal avança para 2 a 0. E CALLO. Cristiano. Atenção. A Portugal. Cristiano. Para o 3 a 0. Está lá dentro mais uma vez. E o capitão a avisar em Budapeste. Hungria 0, Portugal 3. Parecia um joguinho de treino ali. Hungria llevou a Portugal empate quando cerraram cuernos en la Eurocopa 2016. E é pouco provável que o lado de Santos lo tenga todo a sua maneira el martes. Sin embargo, os titulares têm que começar com força. E nos gostaria que Ronaldo inspire a sua lado a uma importante vitória sobre os húngaros. Hungria. Alineación. Kulaxi, Fiola, Orban, Attila Salai, Lobrenzics, Clay Hensler, Nagy, Zaffer, Hollander, Salai, Adam Salai. Portugal. Alineación. Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Fernández, Silva, Ronaldo, Jota. Tchau. 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 Tchau.